Despertar nos estudantes a vocação científica e incentivar novos talentos a fazer pesquisa. Este é o objetivo do programa de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, que comemora em 2012, 20 anos. Cláudio Magalhães foi um dos primeiros bolsistas do PIBIC. Na época, em 1994, ele fazia biologia na Universidade Federal do Ceará. Logo depois, fez mestrado, doutorado e hoje é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O estudante, uma vez que ele possui essa bolsa, ele pode conhecer e desenvolver o processo de metodologia científica e ter uma perspectiva de futuro diferenciado. O estudante que participa do PIBIC recebe uma bolsa de 400 reais por mês para incentivar a pesquisa e a participação em eventos, como encontros e congressos. Atividades que preparam o universitário para, no futuro, ingressar em uma pós-graduação. Não é uma bolsa de valor elevado, uma bolsa que hoje está em 400 reais. É muito mais para compensar as despesas extras que ele tem, eventualmente, com transporte, para ir até o laboratório. Atividades que são um pouco fora da rotina do estudante que assiste às aulas. Então, claramente, é muito mais o estímulo para as atividades científicas e o valor da bolsa não é e não deve ser o fator primordial para atrair o jovem. O que deve atrair o jovem é a própria ciência e tecnologia e não o valor da bolsa. E este ano, o programa de bolsas de iniciação científica completa 20 anos. É um programa que hoje atinge 35 mil estudantes de iniciação científica e mais 7 mil de iniciação tecnológica. Então, é um programa com mais de 40 mil bolsas. E há poucos anos atrás, há 10 anos atrás, a gente dava em torno de 25, 26 mil bolsas.